Bom, aqui eu estou com a parte do revel, né, revel ou limpeza, e a lateral do colete para unir. No colete simples, eu só encaixaria aqui essas duas partes e passaria uma costura de um centímetro. E aí eu tenho um colete exatamente como esse que eu mostrei no modelo aqui. Então vejam só, né, o acabamento aqui do revel e a lateral, né, isso para evitar que quando, né, no momento de vestir, no momento em que ele abrir aqui, ele não apareça o forro, né, eu preciso sempre usar esse acabamento aqui. Como nesse colete eu pretendo colocar um bolso interno, então eu vou reservar essa parte do revel, para eu agora preparar essa lateral aplicando um reforço de tecido. Tá? Eu vou costurar uma camada de tecido aqui, fazendo um detalhe, para depois, então, eu executar o meu bolso. Tá? Por que isso, né? É questão de estética, ele fica um acabamento interno muito bonito, mas principalmente para reforçar esse tecido aqui. que ele é um tecido mais delicado, então é para dar sustentação a esse bolso, porque mesmo com muito cuidado, a gente acaba, né, o movimento de levar a mão sempre à boca do bolso, isso acaba forçando. Ele vai ser um bolso discreto, não vai ter, ele não vai ter nem tanta profundidade, nem tanta abertura, né, mas vai ser um bolso suficiente para acomodar aqui cartão ou, enfim, valor em espécie, um bilhete, enfim, qualquer coisa assim leve, né, que não pese. Para isso, tenho aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, o molde aqui do formato dessa aplicação, né, então eu aproveito e faço um desenho aqui que valorize esse detalhe, e aí ele vai aparecer mais ou menos nessa altura aqui. Tem que preservar aqui o tecido, porque ainda tem um centímetro de costura, né, e aí eu posiciono aqui numa altura que eu considere adequada e que dê uma boca do bolso suficiente aqui para eu utilizá-lo. Então, esse aqui é o molde da aplicação de tecido que eu vou colocar, que eu vou fazer agora aqui, né, nas duas laterais. Isso é opcional, tá, gente? Quem não quiser, quem, né, não tiver interesse em colocar esse bolso, já pode adiantar, avançar o vídeo e passar para a próxima etapa, que é a união da lateral do forro com o revel. Quem desejar, né, confeccionar também o bolso aí, continua aqui comigo. Bom, eu considerei para fazer esse detalhe o mesmo tecido do revel. Então, eu vou cortar aqui nesse retalho duas vezes desse tecido. Já a vista do bolso, eu vou realizar nesse tecido aqui, que é para dar um contraste. Então, para esse acabamento, eu vou utilizar uma entretela que vai me ajudar a dar essa forma aqui, né, que ela tem uma curva leve aqui nesse sentido e tem essas pontas aqui. Exatamente como a gente faz na carcela, né. Então, esses acabamentos aqui em que eu preciso vincar a margem de costura, eu sempre utilizo uma entretela. A entretela que eu vou usar aqui é uma entretela de papel, né, ela é bem leve, bem fininha, só para me dar essa sustentação aí no momento de costurar esse acabamento. Então, aqui eu risquei uma vez, dobro e já corto as duas partes de uma vez, né, para os dois bolsos. E aqui é importante que o corte fique preciso, né, eu não posso deixar formar nenhum dente. Então, agora eu vou colar a entretela, né, no avesso aqui do meu tecido, seguindo a orientação do fio, né, eu consigo ver pela trama, né, a direção do fio do tecido e deixando também um espaço para eu marcar aqui a margem da costura. E aí E aí E aí Bom, aqui estão as duas partes que eu colei entre a tela, cortei com uma margem de um centímetro e meio e agora eu vou voltar no ferro para vincar, tá? Então eu vou dobrar aqui, ó, vou passar ele todo. Eu posso também utilizar o meu gabarito aqui, o meu molde, para posicionar aqui dentro e vir ajudando aqui, ó, para isso ficar bem marcado aqui em todo o contorno. Depois que eu vincar essa costura, aí eu vou aparar, não vou manter esse um centímetro e meio aqui não, que é para não atrapalhar a costura do meu bolso. Vejam só, né? Eu preciso de um espaço, essa margem de tecido não pode avançar tanto aqui no centro, ela tem que ficar mais estreitinha. Então eu deixo uma margem maior só para eu poder passar, para não queimar a mão aqui no momento em que for vincar ela no ferro. Então eu deixo uma margem maior só para vincar ela no ferro. Então eu deixo uma margem maior só para vincar ela no ferro. Então eu deixo uma margem maior só para vincar ela no ferro. Então eu deixo uma margem maior só para vincar ela no ferro. Bom, aqui estão as duas aplicações que eu acabei de vincar no ferro e prender aqui a margem com a linha alvo, tá? Isso é para eu poder manusear aqui com segurança, né? De que esse vinco que eu acabei de fazer no ferro, né? Ele não vai desfazer. Então aqui, ó, né? Eu deixei a margem maior que era para facilitar no momento de vincar, né? Essa margem lá no ferro. Agora que eu já vinquei e que a margem está presa, eu posso vir aqui e aparar um pouquinho mais para não acumular tecido na parte de dentro. Vocês já vão entender porquê, né? Eu não quero que esse excesso de tecido dispute espaço com os vivos do meu bolso. Então eu vou aparar aqui, né? Para ficar mais limpo, mais leve. Removir os excessos, agora eu vou localizar a posição em que eu vou costurar, que eu vou aplicar esse reforço. Então eu coloco aqui a parte, a parte do direito aqui, posiciono ele aqui em cima do meu molde, que é para eu saber exatamente onde está passando a linha da cintura. Ela está aqui, ó. Então eu vou posicionar esse meu acabamento logo abaixo, tá? Eu não vou colocar na linha exata, eu vou dar uma queda aqui de aproximadamente uns 3 centímetros, tá? Lembrando que eu preciso manter a margem da costura aqui, para eu unir depois a parte das costas. Eu vou deixar aqui 2 centímetros, 2,5, né? O meu bolso, então, ele vai ter uma abertura de 11 centímetros. Eu posso vir no limite aqui, trazer um pouquinho mais, ou descer. Para não ficar um bolso tão pequeno, 2, 12 centímetros. Aqui tá bom. Então eu vou posicionar com essa distância de uns 3 centímetros, aproximadamente, aproximadamente da linha da cintura, e mantendo aqui espaço suficiente para eu unir depois a lateral da frente com a lateral das costas. Ela também tem uma inclinação ligeira aqui, ó, em direção ao meio da frente, tá? Ela não tá reta. Vou prender aqui com o alfinete e vou posicionar na outra lateral também. Agora, para eu posicionar a outra parte, eu faço isso. Coloco um em cima do outro, posiciono aqui certinho, para então eu alfinetar. Agora eu levo para a máquina e faço um pês-ponto contornando toda a volta desse acabamento. Tchau, tchau.